O orçamento do cidadão para 2015 está estimado em cerca de 154 milhões de dólares. O sector energético, com 13,1%, receberá a maior fatia, seguido a educação com 12,5%, saúde 10,6%, redes viárias, contará com 10% e agricultura e segurança interna com 5%, respectivamente. A entrega desta proposta orçamental à Assembleia Nacional para Análise e Votação aconteceu no final da tarde desta segunda-feira. Depois da auscultação popular e depois de ouvir os parceiros de cooperação e os partidos com assento parlamentar para a elaboração do orçamento do cidadão para o ano 2015 e dos trabalhos correlacionados, o referido documento deu entrada, onde é tarde, na Assembleia Nacional para a sua análise e a sua votação. O ministro das Finanças e Administração Pública, Mercuramos, depois de depositar o referido orçamento e grandes opções de plano, falou dos valores de despesas coerente e de financiamentos. O governo acaba de entregar a proposta do orçamento geral do Estado, de grandes opções de plano e um documento referente ao orçamento cidadão, um documento acessível a todos e qualquer um pode aceder a esse documento e tem grandes linhas de orçamento. O orçamento geral do Estado está estimado em 154 milhões, aproximadamente 154 milhões de dólares, dos quais cerca de 60 milhões, refere-se a receitas correntes, receitas internas, e 94 milhões de dólares de financiamento, portanto donativos e empréstimos. A distribuição sectorial dos 154 milhões de dólares propostos, segundo a Mercuramos, está relacionada com a real situação do país. A distribuição sectorial do investimento está um pouco relacionada com aquilo que é a nossa realidade atual. Nós temos, a maior fatia vai para a energia, o sector energético, cerca de 13,1%, 12,5% vai para a educação, 10,6% para a saúde, redes viárias, portanto temos cerca de 10%, a agricultura 5,4%. Queria acrescentar que segurança e ordem interna, portanto, leva cerca de 5% do orçamento. A referida proposta orçamental também prevê um aumento salarial em alguns sectores. Há um aumento da massa salarial, portanto, para cobrir os compromissos assumidos nos anos anteriores. Como sabe, há alguns compromissos assumidos, portanto, nos anos anteriores, referente à carreira dos médicos, dos professores, dos serviços de promoções, no serviço de segurança e ordem interna. Portanto, esses engajamentos estão dentro da massa salarial. E a nível dos profissionais da comunicação social? Nós estamos ainda a trabalhar esse documento ao longo do ano. Nós poderemos dar resposta a algumas exigências que estão no documento. Questionado sobre a grande novidade do orçamento do cidadão, o ministro das Finanças e a Administração Pública responde. No campo de geral, o orçamento reflete, como eu disse inicialmente, aquilo que é a nossa realidade. Nós tivemos a atenção de dar maior prioridade àquilo que são os engajamentos anteriores. Como sabe, há um conjunto de redes viárias que foram lançadas nos anos anteriores, que não conheceram o seu término. Há problemas com água, saneamento e muitos outros projetos que foram lançados que nós tivemos que dar prioridade, portanto, na sua inscrição no Orçamento Geral do Estado, depois para inscrever, portanto, novas ações. Mas essas novas ações estão de acordo, portanto, com aquilo que é a exigência atual da nossa sociedade, como vê o setor de segurança e ordem interna. Portanto, leva uma fatia do orçamento razoável, portanto, 5%. Este orçamento também prevê o pagamento de dívidas que São Tomé e Príncipe têm para as organizações internacionais e os estudantes bolseiros. Está inscrito também, nós sabemos que nós temos uma dívida bastante grande com as organizações internacionais, mas neste orçamento nós estamos a começar a dar atenção, portanto, a essas dívidas e pensamos que nos outros anos, 2016, 2017, vamos reduzir consideravelmente, portanto, esse compromisso. Sim, neste momento há uma dívida para os estudantes bolseiros de cerca de 15 meses. Nós, mesmo sem aprovação do orçamento através de despesas correntes, como é autorizado, nós já começamos a dar alguma atenção. Pagamos neste primeiro trimestre do ano cerca de três meses e durante o ano vamos diminuir e sabemos que durante este ano de 2015 não vamos terminar todo atrasado, mas até 2016 nós poderemos ter as coisas a ser. Por fim, não menos importante, o 16º governo acredita que este orçamento é possível e realista. É possível e nele está inscrito tudo aquilo que nós vamos realmente conseguir fazer, porque nós não inscrevemos verbas que poderão ou não ser executadas por não chegarem. Portanto, todas as verbas lá inscritas, todos os financiamentos inscritos têm a ver com acordos já assinados, com mobilizações já em fase de finalização, por isso é um orçamento realista. Portanto, o orçamento do cidadão está entregue e agora só falta a Casa Parlamentar agendar o dia de debate e a sua votação, que se há aprovação, para que São Tomé e Príncipe possam continuar a trilhar o caminho do desenvolvimento. O Supremo Tribunal de Justiça conta agora com oito viaturas. A entrega destes meios rolantes a este sector da justiça foi feita esta segunda-feira pelo Ministro da Justiça e Direitos Humanos. Numa altura em que se fala na reforma do sector da justiça, o presidente do Supremo Tribunal da Justiça e Constitucional, José Bandeira, recebeu esta segunda-feira nas mãos do Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Roberto Raposo, em representação do primeiro-ministro, Patrício Ovoada, as chaves de oito viaturas de marca ASX para melhorar o funcionamento do sector. Depois de ter recebido as viaturas, o presidente do Supremo Tribunal da Justiça agradeceu ao governo. Gostaria, de forma muito emocional, em meu nome, em nome do Supremo Tribunal da Justiça, em nome dos magistrados sociais e, particularmente, dos magistrados futuros utentes das viaturas que foram cá entregues, agradecer ao governo, ao 16º governo, liderado pelo doutor Patrício Trovoada, aqui representado pelo Ministro da Justiça, doutor Roberto Raposo, agradecer por esse gesto nobre de entrega dessas viaturas que já se fazem necessárias ao longo dos anos, pois que é a primeira vez que, efetivamente, o governo, um governo da República Democrática de Santo Meio-Príncipe, procede à entrega, de uma só vez, de oito viaturas ao órgão judicial, os tribunais, e essas viaturas virão, vêm em bom tempo, e virão, de facto, trazer uma mais-valia, uma mais-valia para o funcionamento da magistratura, uma mais-valia na dignificação dos magistrados sociais, aqueles que serão titulares e portadores dessas viaturas. José Bandeira disse ainda que há muito que o tribunal reclama, junto ao governo, a falta de meios rolantes que facilitem o trabalho. Como sabéis, nós vimos há muito tempo esta parte, reclamar, facto, a falta de viaturas, de veículos, a deslocação dos magistrados sociais com alguma dignidade, pois, ao longo dos anos, os magistrados em primeira instância, sob os últimos, vêm funcionando com viaturas próprias, e hoje nós estamos perante uma entrega, um ato real. Não é um ato simbólico, não, senhor, este é um ato real, bom, de envergadura, um ato cujas palavras faltam para descrevê-los. Daí que, uma vez mais, senhor ministro Beto Raposo, quero, uma vez mais, agradecer, de fundo do coração, e augurar sucesso a este governo, porque esta é uma demonstração clara de que, efetivamente, a atenção especial vai sendo dada este ano, e os outros assessores ao sistema de justiça, ao órgão de somnia e aos tribunais, com a própria dignidade que merece. Por sua vez, o ministro da Justiça, Roberto Raposo, que fez a entrega das viaturas, realçou a responsabilidade que o 16º governo tem em disponibilizar as condições para o sector da justiça em São Tomé e Príncipe. Esta concretização demonstra a importância que o 16º governo constitucional, liderado pelo doutor Patrícia Maria Trovoada, tem relativamente aos tribunais. A nossa política de reforma, da capacitação dos quadros, dos juízes, dos magistrados, está aqui consolidada pela primeira vez na história, conforme disse o senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, um governo constitucional faz um gesto, um esforço, um gesto tão nobre, para dar condições reais que se enquadram dentro da política de reforma do sistema judiciário. Nós pretendemos criar as condições efetivas para que os magistrados exerçam de forma independente e imparcial esta função de ditar direito, de forma a termos um país com mais paz e tranquilidade. Roberto Raposo disse ainda que o governo vai envidar mais esforços para que ações como estas continuem. Este governo dá aos tribunais um papel importante. Tudo isso enquadra-se dentro da reforma que este governo pretende com o sistema judiciário. Mas quero dizer ao senhor jornalista que não vai ficar por aqui. Nós vamos continuar a fazer os esforços, no sentido de dotar as magistraturas de todas as condições necessárias, quer do ponto de vista material legislativo, no âmbito da reforma, para que trabalhe. Esse esforço não vai ficar por aqui. Outras ações vão vir, para que, quer aos tribunais, agora aos tribunais, próximo passo também ao Ministério Público, ao Supremo Tribunal de Justiça, para que todos tenham condições de trabalhar em condições com dignas para a paz e a boa administração da justiça. Supremo Tribunal da Justiça, agora com mais meios rolantes que venham contribuir para o melhor funcionamento desta instituição. O Ministro da Educação, Cultura e Ciências, Jolindo Daio, numa conferência de imprensa esta segunda-feira, considerou a sua viagem ao Reino de Marocos de positiva e satisfatória. O 16º governo, através do Ministério da Educação, Cultura e Ciências, quer trazer nova dinâmica e mais qualidade de ensino para o setor educativo nacional. Daí, necessário se torna procurar meios que possam garantir essa mesma qualidade. É com este propósito que o titular da parte da Educação, Olindo Daio, deslocou-se ao Reino de Marocos. Numa conferência de imprensa aos órgãos de comunicação social do país, Olindo Daio falou sobre a referida visita. A visita a Marocos enquadra-se na estratégia que nós temos para garantir a qualidade do sistema do ensino no nosso país, sobretudo no ensino básico e progressivamente também para outros níveis de ensino. Como nós sabemos, Santo Beio Príncipe alcançou a universalidade do ensino, portanto, uma das metas de 2015, temos quase 100% das crianças nas escolas, mas não basta termos a quantidade, mas é necessário também que tenhamos a qualidade. E neste âmbito está em curso um projeto para que possamos alcançar esta qualidade a curto e meio prazo. Uma qualidade do ensino que também abrange os professores do país. entretanto, um dos pontos que nós achamos importantes para garantir esta qualidade do ensino é de investirmos nos professores, sobretudo na formação dos professores. Como sabemos, 49% dos professores estão no sistema, têm a formação pedagógica e, por conseguindo, 50% não têm. Então, nós temos que trabalhar na formação dos professores. mas isso não é suficiente porque quando nós realizamos o Fórum da Educação em 2012, os professores foram todos unânimos nas conferências distritais como também na conferência final do Palácio de Congresso a questão da motivação. Portanto, os professores precisam ser motivados e essa motivação tanto no âmbito profissional, portanto, a dimensão académica, os materiais didáticos, etc., mas também a nível pessoal do próprio professor, portanto, a questão remuneratória. É verdade que já é um grande trabalho feito no âmbito da carreira docente que vai ser implementado este ano, mas, mesmo assim, isso não é suficiente para garantir esta motivação dos professores, portanto, precisamos encontrar alternativas e nós vimos alternativas tanto para os professores, para os técnicos do Ministério da Educação e tudo isso sempre em função da meta que nós temos que é a qualidade do ensino. Nesta visita ao Reino de Marocos, o Ministro da Educação se fez acompanhar por um representante do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe. Os frutos serão, virão, os frutos virão, porque é uma visita e nos foi solicitado um alimento para incluir apenas para tomarmos contactos com os trabalhos preliminares no sentido de montar-se aqui em São Tomé o Ministério. Digamos, uma fundação ou, digamos, um... Portanto, o Ministério pretende apoiar os professores no ramo social. Como dizia já o Ministro, a motivação não é só no sentido de, portanto, apetrechar os professores com materiais didáticos, mas também agir no sentido dos professores verem benefícios pessoais no campo remuneratório. É nesse sentido que o Ministério, na busca da solução desta parte, que soube das experiências que existem noutras paragens, nomeadamente Marocos é um dos exemplos, em que existe uma fundação que apoia os professores no campo social, portanto, apoiando na saúde, na formação dos professores, e é nesse sentido que nos foi comunicado para, nos foi informado para fazermos parte dessa visita a fim de estarmos a par desses acontecimentos. A visita ao Reino de Marocos teve a duração de três dias. As autoridades nacionais irão anunciar os novos projetos de telecomunicações em São Tomé e Príncipe, juntamente com a Companhia São Tomé de Telecomunicações CST. O anúncio foi feito pelo presidente executivo da CST, Pedro Rodrigues, depois da audiência com o primeiro-ministro Patrícia Trovoada. Em São Tomé e Príncipe para participar na festa do 25º aniversário da CST, o presidente executivo desta empresa, Pedro Rodrigues, no caído à noite da última sexta-feira, foi recebido no Palácio do Governo pelo primeiro-ministro Patrícia Trovada. O encontro de cortesia serviu para abordar com o chefe do executivo São Tomense questões ligadas aos novos projetos nas áreas da nova tecnologia. O cabo submarino é o princípio de tudo. Repare, hoje discutimos com o senhor primeiro-ministro alguns projetos. O senhor primeiro-ministro com certeza anunciará alguns projetos no armo das tecnologias digitais. terá o apoio da CST. O nosso comprometimento é fazer com que todos os negócios que se queiram vir instalar em São Tomé e Príncipe o possam fazer e não possam invocar que não têm qualidade, mau preço nas telecomunicações. Esse é o nosso empenhecimento. Pedro Rodrigues disse por outro lado que este encontro também serviu para agradecer Patrícia Trovada enquanto primeiro-ministro do governo santumense pelo seu empenho e dedicação para que o cabo submarino fosse hoje uma realidade em São Tomé e Príncipe. Ao seu primeiro-ministro para primeiro o congratular pela sua reeleição ainda não tinha falado com ele pessoalmente depois da sua reeleição o seu primeiro-ministro foi muito importante no estabelecimento da ligação por cabo de fibra óptica ao mundo inteiro e a CST colaborou nisso e empenhou-se bastante nisso hoje em São Tomé e Príncipe há de facto uma ligação ao mundo inteiro de grande qualidade e de banda larga viemos também por ocasião do 25º aniversário da CST que é uma empresa já com 25 anos viemos apresentar-lhe os cumprimentos e dizer-lhe que o nosso continuado empenho em continuar a desenvolver as telecomunicações em São Tomé e Príncipe O governo santumense trabalhando juntamente com a CST para trazer mais inovação para o país O governo maroquino pretende apoiar São Tomé e Príncipe na criação de um fundo para desenvolvimento da educação A garantia foi dada pelo ministro da Educação Olinto Daio depois de regressar deste país africano A educação é considerada um bem em si pelas oportunidades que oferece do enriquecimento cultural, social e profissional mas nem por isso se tornou a prioridade das políticas governamentais de alguns governos de São Tomé e Príncipe Daí o 16º governo através do Ministério da Educação Cultura e Ciências tem regiões suficientes para trazer incentivo às políticas públicas no sentido de promover a educação em geral especialmente a escolarização básica segundo Olinto Daio o governo já tem um plano de ação ao setor educativo nacional e no programa do governo do nosso governo nós temos aí inscritos que é a criação de uma garantia a criação de um fundo para desenvolvimento da educação então nós pensamos nisso o governo pensou nessa estratégia mas como implementar esse fundo como criar este fundo e nós identificamos alguns países que tem essa prática e tem uma boa prática e Marocos o governo de Marocos é um país que já tem uma experiência nesse domínio e nós fomos lá conhecer essa experiência e essa experiência ajudou-nos a ter uma visão muito clara e felizmente incorporamos na nossa equipa na nossa missão um elemento do secretariado do sindicato dos professores para que o sindicato esteja desde o início desse processo envolvido para que possamos ter êxito Olinto Daio disse ainda que a motivação não pode ser do ponto de vista das políticas do governo mas sim que é importante que os professores se sintam motivados para trabalhar com o governo não se trata de nós fazermos apenas algo que está digamos do ponto de vista político de apenas satisfazer essa necessidade de motivação dos professores mas que o próprio professor a própria classe docente ajude-nos a montar esse sistema de acordo com a nossa realidade e esta visita permitiu-nos conhecer a fundação Mohamed VI que é uma fundação que já mais de 10 anos vem trabalhando neste apoio direto a todos os agentes de educação os professores os técnicos centrais do ministério e já tem uma grande experiência e com resultados concretos e essa visita foi extremamente importante e daí nós vamos agora por essa missão discutirmos vermos como trabalhar nessa na criação do nosso sistema e a própria fundação está toda aberta para darmos uma assistência técnica na implementação deste processo importante também é que também temos uma garantia do Banco Mundial a ajudar-nos na montagem desse processo no programa do 16º governo para o setor educativo também consta a integração das novas tecnologias de informação e comunicação é com base nisso que o ministro da educação cultura e ciências visitou em Marrocos uma multinacional em tecnologias independentemente disso nós tivemos a oportunidade de visitar a Intel Corporation que é uma grande empresa de tecnologia que fabrica processadores para computadores e essa empresa multinacional internacional ela tem um grande programa para o setor da educação e como sabe nós ainda no âmbito do nosso programa estamos a trabalhar no sentido de promover a integração das tecnologias de informação no próprio sistema educativo para que nós tenhamos a qualidade do ensino nós sabemos os nossos alunos sobretudo no ensino básico estão em média três horas e meia na escola enquanto o mínimo que se recomenda são cinco horas então nós temos que ver quais alternativas que estratégias nós usarmos para que mesmo passando pouco tempo nas escolas as nossas crianças possam aprender mais e fazendo recursos a tecnologia de informação isso vai ajudar-nos e nós a visitarmos a Intel Corporation ajudou-nos a ter uma visão clara de como integrarmos essas tecnologias no sistema de educação passando sobretudo na formação dos professores é verdade já iniciamos neste ano letivo a formação na informática básica dos professores e diretor das escolas mas agora precisamos montar um projeto bem articulado que essa formação esteja em harmonia em sintonia com a própria pedagogia adequada ao uso dessas tecnologias e por conseguinte esta empresa também está aberta a ajudar-nos tecnicamente e pedagogicamente a implementarmos esse projeto Governo Santo Mense buscando melhorias para garantir uma melhor qualidade do ensino em Santo Meio Príncipe O Governo pretende efetuar pagamento dos compromissos assumidos com as centrais sindicais tais como a carreira docente dos médicos enfermeiros e resolver as questões ligadas aos subsídios em atraso de acordo com o resultado do último Conselho de Concertação Social realizado na passada sexta-feira no Palácio do Governo Esta reunião dentre outros objetivos serviu para os membros discutirem acerca do Orçamento Geral do Estado para este ano e reprogramarem as ações a serem realizadas até ao final de 2015 Na saída do referido encontro o Presidente da União Geral dos Trabalhadores Costa Carlos falou da posição do Conselho acerca do OGE nesta primeira apreciação Nesta primeira apreciação nós tomamos contato com os itens digamos assim que o Governo pretende adotar para elaborar o Orçamento portanto dentro de mais dois dias possivelmente já teremos um documento mais acabado e daí nós falaremos com mais com mais acuidade com relação a essa matéria mas é preciso ressaltar que dentro deste Orçamento ficará bem patente o pagamento dos compromissos que foram tomados ultimamente portanto estou a falar dos compromissos na educação os compromissos na saúde a carreira docente a carreira dos médicos dos enfermeiros e outros a questão dos suicídios e atrasos portanto tudo isso vai estar enquadrado neste novo Orçamento para que se resolva aqueles assuntos é verdade que ia me perguntar se não se falou de aumento salarial aumento salarial é uma questão que nós sempre debatemos nós nunca paramos de falar sobre o aumento salarial mas neste momento nós ainda estamos como eu dizia o Orçamento ainda está a ser ultimado portanto só de ele estar ultimado e termos as cifras aqui sim nós poderemos falar com toda a propriedade com mais acuidade como eu dizia sobre essa questão que é fundamental interrogado acerca do salário mínimo o presidente disse o seguinte salário mínimo nacional nós já temos um estudo já fizemos um estudo portanto nós as organizações sindicais o governo e a Câmara do Comércio já temos um estudo feito e temos as cifras que faltam ser aprovadas portanto era no sentido de elevar o salário mínimo nacional e ao elevar o salário mínimo nacional ia brigar com toda a estrutura em termos da grilha salarial portanto se fizer isso algumas medidas adicionais tinham que ser tomadas nomeadamente rever a lei de IRS com relação à isenção do salário mínimo nacional que o salário mínimo nacional é isento era preciso também ver como é que ficaria restante pessoas que estão na grilha portanto se isso aumenta o salário mínimo nacional implica dizer que a pessoa que estava imediatamente superior a este indivíduo terá que também melhorar o seu salário portanto esse exercício está sendo feito e logo que nós tivermos já o exercício feito aqui nós já daremos uma explicação mais cabal sobre essa questão estamos a fazer tudo para que antes do quarto trimestre tenhamos já o salário mínimo decretado as centrais sindicais no fundo pedimos ao primeiro-ministro já há algum tempo mas só questões da agenda se for possível agora era um encontro basicamente um encontro de cortesia um encontro de cortesia apresentar o sindicato a direção do sindicato e falar de assuntos relativamente às condições de trabalho do ministério público e da justiça em geral Em alusão ao 25º aniversário da Companhia São Tomense de Telecomunicações esta empresa realizou no passado dia 20 de março a gala comemorativa uma noite marcada pela atuação do grupo Os Calemas A CST foi fundada em 20 de dezembro de 1989 e iniciou a sua atividade comercial em 1 de janeiro de 1990 Para celebrar os seus 25 anos a empresa realizou uma noite de gala no passado dia 20 de março no Palácio dos Congressos A empresa é pioneira no mercado são-tumense com a rede fixa analógica e posteriormente com redes digitais fixa e móvel Temos por isso muito claro os nossos objetivos A nossa missão é criar pontos aproximar pessoas canalizar informação e conhecimento e ser um fator de criação de valor de inovação gera-se a bem-estar para os santo-menses para todos os santo-menses Estamos por isso a fazê-lo em parceria e junto com os nossos clientes e com a sociedade e a comunidade em geral Consideramos que a CST é um exemplo de uma parceria pública aprovada de sucesso Foi esta parceria que permitiu reunir o financiamento necessário para recentemente investir 25 milhões de dólares no cabo sub-marino O investimento que está a ser que está a ter hoje um grande impacto na massificação de internet e no desenvolvimento da sociedade de informação Com esta nova tecnologia é hoje possível ter uns preços acessíveis a toda a comunidade que toda a comunidade possa ter internet nas suas casas e nas suas empresas Nunca como hoje tivemos tantos centenenses a utilizar a internet Basta ver os bairros as escolas todas as empresas são hoje milhares de centenenses que estão conectados ao mundo O investimento da CST em infraestrutura não se resume apenas ao cabo sub-marino É um investimento de longo prazo e de história que já faz mais de 100 milhões de euros A CST tem assumido uma postura ética perante a sociedade santumense intervindo assim em diversos domínios tais como a educação o desporto a cultura a inclusão social entre outros Mas também temos consciência das nossas responsabilidades sociais Por isso estão também aqui conosco e nos parceiros com a intervenção nas áreas de educação saúde e desporto São eles o testemunho daquilo que é o envolvimento social da CST São com eles que todos os dias apoiamos diversos projetos e só através desta parceria é possível levar a internet gratuito a todas as escolas secundárias do país relançar o desporto escolar como foi exemplo a Liga CST Escolas fazer de São Toméi e Príncipe o campeonato de surf realizar eventos culturais como o Festival Gravana e implementar soluções telemedicina que permitem salvar vidas e poupar imensos custos da saúde Com palavras os presentes disseram o que a empresa representa pelos seus 25 anos de inovação e desenvolvimento em São Toméi de Príncipe É um orgulho é sobretudo sentir que estamos cá em família colaboradores clientes desde os mais recentes os que foram contratados recentemente aos já reformados e esperamos que a equipa que esteve a preparar o evento tentou fazer algo especial e espero que corresponda a expectativa O facto de esta empresa celebrar 25 anos com o sucesso que dispõe e que é conhecido de todos é já uma prova da sua sustentabilidade e do seu sucesso Eu pessoalmente efetivamente trabalho com a CST acho que é uma empresa que tem cuidado da parte de marketing que é sempre importante e acabou por digamos assim unir os santomenses pela via do telefone De facto são 25 anos que a CST tem estado a inovar bastante e do ponto de vista mais crítico é positivo todo esse tempo de trabalho foi fruto de muito trabalho e esforço e nós os santomenses em geral não vou dizer daqueles só que estão vinculados à CST mas todos aqueles que desfrutaram durante muito tempo daquele que foi o produto da CST podem facilmente ver e analisar que houve melhorias 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 estas que nos colocam hoje em dia no mundo da atualidade inovações no campo da tecnologia com a chegada do cabo fibra ótica são coisas que vieram de facto engrandecer o mundo tecnológico no nosso país Durante a gala foram entregues alguns prêmios aos funcionários nomeadamente o prêmio do melhor funcionário do melhor vendedor melhor colega dentre outros O presidente do conselho da administração da autoridade conjunta de São Tomé e Príncipe Luís Prazeres encontrou-se na manhã de hoje com o primeiro ministro Patrícia Trovoada um encontro serviu para ao mesmo colocar o governo à par da situação da zona conjunta Os técnicos da SEAT irão encontrar-se com o ministro da educação e ministra da saúde para lhes dar a conhecer os resultados das amostras colhidas na escola Patrícia Lumumba a propósito do surto de alergia que continua a fustigar os alunos Esse assunto está a ser avaliado pelo especialista nesse setor e acho que brevemente já teremos uma resposta digamos técnica dos serviços da saúde Dentro de 15 minutos vou ter um encontro com a ministra de saúde e o ministro da administração interna onde estamos a analisar os relatórios da equipa que esteve nesse processo todo E sobre o fenômeno santo na escola de Santana Todo esse aspecto será comunicado pelos serviços concretos O bispo Dom Manuel António falou sobre os fenómenos de alergia e de trance que têm se apoderado das crianças em algumas escolas do país Está a falar da questão do santo e coisas assim porque houve também uma questão de alergia e coisas assim Eu já uma ocasião respondi a isso Em primeiro lugar garanto-vos que não há diabos nenhum nem maus espíritos nem santos a tomar conta das meninas porque elas têm já os santos e os maus espíritos têm mais que fazer do que isso São questões psicológicas Tem muito a ver com as crenças que as pessoas têm Tem muito a ver com a insegurança que normalmente se vive na adolescência Poderá também ter a ver com aspectos psicológicos até de atenção próximas a exames etc E depois sobretudo como são fenómenos de esterismo coletivo são fenómenos que têm com influência mútua ou seja basta que as meninas vivam com medo que isso aconteça e vejam alguma colega a desmaiar ou assim que se calhar até desmaiou porque não tomou um bocão almoço porque veio porque está numa situação frágil ou assim e logo imediatamente uma série delas entram em desmaios e coisas assim Portanto, são fenómenos perfeitamente explicáveis pela ciência embora possa haver algumas situações um pouco mais complexas que têm a ver também com a cultura que as pessoas vivem as crenças que as pessoas têm também há alguma situação de fragilidade até que que as meninas vivem na adolescência isso é perfeitamente normal portanto, não tem nada a ver nem com maus espíritos nem com diabos etc. Até depois há a tradição de que isso se combate com o de Jambi que alguém me explique como é que eu expulso o diabo das pessoas através da cacharamba ainda não entendi São Tomé e Príncipe conta desde passado a sexta-feira com mais 50 mestres em diversas áreas o ato de graduação aconteceu no ensinamento do encontro de investigadores da Universidade Pública de São Tomé e Príncipe no Centro Profissional São Tomé Brasil São Tomé e Príncipe No âmbito da parceria existente entre o antigo Instituto Superior Politécnico hoje o STP e o Instituto Politécnico de Bragança São Tomé e Príncipe acaba de ter novos mestres em diversas áreas do saber o aluno recém formado em qualidade de segurança alimentar explica como decorreu todo o processo de graduação é difícil porque nós tínhamos aulas bastante intensivas e nós tínhamos aulas sempre à noite durante 15 dias intensivas durante 5 horas por dia e nós já saíamos do trabalho cansado e ter que ficar 5 horas intensivas realmente foi difícil mas com vontade e com esforço de todo mundo foi possível hoje nós todos conseguirmos terminar esse mestrado e hoje realmente poder dizer que nós estamos prontos para colaborar e ajudar a desenvolver o país na área de segurança alimentar Presidente do Instituto de Bragança João Sobrinho Terceira falou da participação deste Instituto no encontro e deu nota positiva O balanço que eu faço deste Instituto de Contro foi muito positivo porque vi uma grande interação os alunos apresentaram os seus trabalhos e foram muito questionados pelos outros alunos aqui de São Tomé pelos seus colegas e portanto quer dizer que se gerou discussão para de facto haver progresso e haver massa crítica por outro lado muitos destes trabalhos nós vamos conseguir publicá-los em revistas internacionais revistas que nem serão revistas são tomenses nem revistas portuguesas mas revistas internacionais eu acho que isso é importante também para uma afirmação de São Tomé para uma visão de facto de que este país tem já no seu seio quadros qualificados quadros capazes de produzir pensamento e ciência e inovação dentro do próprio país e portanto continuaremos este trabalho continuaremos a aprofundá-lo e queremos agradecer naturalmente a todas as autoridades gubernamentais à Universidade de São Tomé e Príncipe pelo trabalho conjunto que estamos a desenvolver e que tão importante tem sido para ambas as instituições e para ambos os países o diretor da USTP Peregrino Costa acredita que já se começou a desbravar os caminhos que conduzam aos estudos aprofundados sobre a realidade de São Tomense um encontro onde podemos discutir mais de 50 trabalhos e eu quero frisar todos eles sob a referência nacional isto é com a vivência nacional com a realidade nacional e portanto nós pensamos que estamos a começar a desbravar ou a começar a trilhar um caminho que irá conduzir-nos a estudos mais profundos sobre São Tomé e Príncipe pois a nossa contribuição será esta contribuir no sentido de estudar o que for possível estudar e há muita coisa para estudar ainda em São Tomé porque como vê a nossa universidade só tem 6 meses de vida Uma das participantes também ficou satisfeita com os trabalhos desenvolvidos e espera que os mesmos possam vir contribuir na implementação de novas medidas Fiquei muitíssimo satisfeita de ver a qualidade dos trabalhos apresentados aqui dos alunos que agora já são mestres diferentes áreas não só na área da qualidade alimentar mas também noutras áreas que eu acho que são extremamente importantes para São Tomé e Príncipe Eu espero que alguns destes trabalhos sejam o princípio para implementar algumas alterações ferramentas de trabalho aqui em São Tomé Eu falo mais da minha área que eu sou da segurança alimentar mais dessa área e um pouco também associada à área das pescas penso que são áreas pertinentes e áreas estratégicas para São Tomé e presumo que com estes trabalhos que foram agora apresentados serão portas abertas para implementar algumas medidas Estão assim concluídos os trabalhos desenvolvidos no encontro de investigadores de Universidade de São Tomé e Príncipe em parceria com o Instituto de Bragança Viena de Castelo e entre outras instituições do ensino superior É desse jeito e colocamos um ponto final a mais esta edição do STPN da sua TVN Live Boa noite até amanhã Tchau